O Shop TV agora te traz até a Cross JL Trainer. Aqui na Cross JL Trainer você conta com treinamento de adolescente ao idoso, onde você vai alcançar maior força, flexibilidade, resistência e aumento de massa muscular. O treinamento aqui é funcional com exercícios circuitados e suspensos. Se você é diabético, hipertenso, cardiopata, criança, portador de deficiência física ou está em fase de recuperação, o seu lugar ideal para estar realizando a prática de exercícios físicos é aqui na Cross JL Trainer, que fica aqui na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril. Para ter um dia a dia muito mais cheio de disposição, basta que você acredite em você mesmo. Venha para a Cross JL Trainer, aqui na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril. O telefone para você ligar e ter maiores informações sobre os exercícios que aqui são oferecidos para você e toda a sua família é o 3423-5345. Cross JL Trainer, aqui o CrossFit é todo santo dia.